E nesta sexta-feira, alunos de uma escola particular foram na Câmara de Vereadores participar do projeto Escola do Legislativo. A Câmara de Vereadores recebeu os jovens estudantes de uma escola particular para um momento de debate estudantil proporcionado pelo projeto Escola do Legislativo. O desenvolvimento das atividades que o professor realizou na escola, ele traz para uma realidade política, aonde que tudo acontece, que é no legislativo para o executivo. Então a gente vai estar analisando esses trabalhos dos professores, dos trabalhos dos alunos, de forma de bancada, que vai falar sobre o que? Menos Brasília e mais municípios. Quer dizer o que com isso? Que nós precisamos visualizar o quanto que os municípios precisam. E hoje os municípios, muitos municípios brasileiros, por exemplo, depende da esfera de Brasília para que nós possamos desenvolver muitas ações em favor da população. O projeto é do professor Marco Antônio, que dessa vez debateu o federalismo brasileiro. Nele, dois grupos de estudantes debateram a estrutura de governo. Um grupo defenderá que deveríamos ter mais poderes concentrados em Brasília, com toda a sua estrutura política, ou que esse poder seja dividido e que passe mais para a mão dos municípios, porque são os municípios que sabem as suas demandas locais. Então nós teremos dois grupos, um grupo defende mais Brasília, o outro mais municípios. Eu acho o projeto muito interessante, eu venho participando dele desde o ano passado, ano passado meu grupo ganhou a final, então é muito gratificante poder participar de um projeto desse da escola. Eu acho interessante esse projeto porque nos capacita, principalmente na questão da comunicação, para a gente se sentir mais à vontade até quando chegarmos, por exemplo, na faculdade. Eu, por exemplo, vou ano que vem para a faculdade e eu me sinto mais preparado com esse projeto. O professor explica que todo o final de ano promove esse grande debate na Câmara, como uma forma de introduzir esses jovens nas estruturas políticas locais. A própria estrutura da Câmara para o debate é muito importante, porque ela ajuda a criar esse clima entre os alunos. Eles estão lá preocupados, nervosos, mas estão bem preparados para um bom debate. A Câmara não pode ser visto como o bicho papão da sociedade, sim, como um mecanismo de elo, porque é na casa do povo que se discute e debate as decisões de uma sociedade.